E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conto de Sonho. Hoje eu vou estar querendo deixar para vocês o significado de sonhar com pessoas magras. Ou você mesmo sonhar que você está magro, que acaba tendo o mesmo significado. Tanto vai para você que sonhou ou para outra pessoa. Então sonhar com alguém que está exageradamente magro simboliza que pode estar faltando vontade e determinação. Pode ser em você ou pode ser na pessoa que você tiver sonhado que está magro. Porque aí o sonho vem como um aviso para você dar a essa pessoa. Então você sente que não pode sustentar uma situação ou relação e segue empurrando com a barriga. Significa que às vezes você está em uma relação que não está te fazendo feliz. E quando a pessoa não está feliz com a relação, muitas pessoas às vezes ficam como se estivessem em uma fase de depressão. Você quando vê uma pessoa magra, significa que ele pode estar passando por uma fase de depressão. Quando você vê isso em sonho. Sonho que você vê pessoas magras além do normal, significa que essa pessoa não está se sentindo feliz. Se por acaso for você que no sonho você estiver exageradamente magro, significa que você não está feliz. Ou a pessoa que você viu magra, se for algum conhecido, significa que ele não está feliz com algum tipo de relação que ele está tendo. Ou você pode estar tendo. Se por acaso você sonhar que foi você que estava magro no sonho. Sonhar que está magro significa também descontento. Você está descontente com alguma relação que você está tendo. Com as situações que você pode estar passando. E isso está te causando muito mal. Geralmente esse sonho pode estar ligado também a uma depressão. Você sonhar que está magro, ver algum amigo seu magro, significa que ele pode estar passando por algum problema também relacionado à depressão. Se puder ajudar ele, seria muito bom para você. Se puder ajudar ele, seria muito bom para você.